O milho do fogo, cozinhe uma panela de milho. Opa, dona Madalena! Opa, está fazendo o que? Cozinhar um milhozinho, comadre. Opa, eu quero milho. Quer milho? Quero. Vamos comer. Como é que estão as coisas? Está em paz. Está em paz? E essas bananas? Essas bananas eu tirei ontem um cacho de bananas, dona Madalena. Ah, eu vou querer umas bananinhas dessas para eu levar para casa. Eu dou, mas quer levar agora ou quando amadurecer? A gente já tem umas maduras? Já. Já dá até para tirar. Pois é, eu quero menos umas quatro. Dou na hora. Vou arrumar uma vazia para você levar um milho e depois você manda vazia. Está certo. Vamos ver se você arruma uma vazia ali dentro. Está pouco sal, Mi. Está pouco sal? Está. Está bom, tia. Não tem vazia não. Não vai passar do limite.